Eu sei que você já viu muitas coisas estranhas ao longo da sua vida Mas no vídeo de hoje nós separamos aqui coisas incrivelmente desconfortáveis já criadas na humanidade Começando aqui então, nós temos esse sanduíche Basicamente a pessoa utilizou aqui na primeira fatia Ela colocou uma geleia, até aí tudo bem mano, geleia tá ok, eu até gosto de geleia Só que uma coisa que eu nunca vou entender é a pasta de amendoim Eu não consigo gostar, eu queria gostar Eu vejo nos filmes americanos as pessoas comendo pasta de amendoim Meu Deus, a pasta de amendoim para os americanos é como se fosse a manteiga para a gente né Ou o requeijão, enfim Eu já tentei comer pasta de amendoim Quando você bota na boca ela dá um negócio que a sua boca fica meio Não dá para entender Mas olha o que essa pessoa fez mano Ela colocou o recheio do lado de fora do pão Ah não, aí já foi demais meu filho O que que tá acontecendo com você? Olha essa mãozona no recheio Nossa mano, deu, 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 fiquei desconfortável Bateu um desconfortozinho no coração aqui Confesso para vocês Quem que inventou de colocar o recheio para fora do pão hein? Mas seguindo nessa mesma pegada pessoal Nós encontramos este cidadão aqui Meu Deus do céu O cara foi no mercado, ele comprou logo um salsichão E ele resolveu o que seria por algum motivo Eu não sei Na cabeça dele fez sentido E ele falou assim Hum, que tal se eu partir esse salsichão no meio Que esse salame, sei lá o que é isso aqui Ele partiu no meio e recheou de pão É, o pão, mano eu não entendo isso O pão virou o recheio das coisas agora? Que mundo é ele que essas pessoas estão vivendo? Pessoal, vocês já conhecem a 1xbet Para quem não sabe, ela é uma plataforma online Onde você pode fazer trades esportivos com jogos virtuais E também jogos reais com o seu time favorito Não perca tempo então Entre agora no site que está aqui embaixo E utilize o meu código Cronosplay Para novos jogadores poderem ganhar bônus até 100% Para você que tem toque Esta imagem é... acabou Para você que, mano Que não consegue ver uma coisa fora do lugar Essa imagem vai simplesmente acabar com o seu dia Mas eu concordo Imagina você, né Demora horas e horas Para poder fazer uma sobremesa bonita e gostosa, né E aí de repente Quando você vai na geladeira Para poder pegar um pedaço Você se depara com isso aqui Hum, a pessoa tem que estar com muita raiva de você Para fazer esse tipo de corte Mano, quem corta as coisas assim? Isso aqui realmente dá um tiquezinho E essa escada aqui O que dizer sobre essa escada? Eu não tenho nem palavras É uma escada que se você estiver com sono Ou se você estiver um pouquinho alterada Você já morre ali, né Você não consegue nem subir E se você estiver lá em cima Você consegue descer E você cai, ó Direto de cara no chão E falece Essa é uma escada que Na hora que você vai para ela Você vai direto para o céu E o que dizer deste ovo? Sim, meus amigos Uma mulher encontrou esse ovo Mano, eu nunca na minha vida Vi um ovo assim Alguém aí já encontrou Alguma vez, né Já cozinhou o ovinho lá E na hora de partir o ovo Cadê a gema do ovo? Só tem clara O ovo é É o ovo Mano, ele é tipo assim É um ovo maciço Só tem clara no ovo Não tem gema nenhuma Rapaz Que ovo mais estranho Eu nunca imaginei na minha vida Encontrar um ovo assim E com certeza Isso é uma imagem Bem desconfortável Agora imagina que você Está no supermercado E de repente Você encontra uma senhora Basculhando ali Os produtos na prateleira Até aí Nada demais, né Você olha para essa foto aqui Talvez você não tenha percebido Nada de estranho Nada que pudesse Te deixar desconfortável Mas Eu vou te dar Três segundinhos Para você olhar Atentamente Para essa foto E veja que tem Algo de errado Algo de errado Não está certo Aqui nessa foto Então ó Repara bem aí 1, 2, 3 Encontrou o erro É Olha aonde A moça Está ajoelhada Mano A mulher Por algum motivo Tem gente que É Tem gente que tem Muito problema Eu ia falar que tem Pouco problema Isso aqui é muito problema A mulher Ela tirou Três pães Ali da prateleira Botou no chão Para ela poder Ajoelhar em cima Dos pães E não encostar O joelho no chão Só que o problema É disso É que ela Simplesmente Amassou Mano Ela pegou o pão Ela fez assim Ela destruiu os pães Quem vai querer Comprar esse pão agora Você compraria Esse pão aqui Fala para mim Eu tenho certeza Que você não ia Comprar esse pão Eu pelo menos Não compraria Você que gosta De pintar as unhas Você vai poder Me explicar melhor O que aconteceu Aqui Mano Eu sei que agora 2021 Tem várias técnicas Muitos jeitos E estilos De pintar a unha Mas por que Não sério Por que Por que Uma pessoa Gostaria De ter a unha Pintada Com arroz É isso mesmo Os amigos A pessoa Colou Vários Grãozinhos De arroz Um em cima Do outro E aí Ela fez A unha dela De arroz É uma Unha De arroz Para completar Só se ela Colocar ali Mergulhar A unha A unha No feijão É Não Eu tentei Fazer uma piada Mas é tão Desconfortável Essa imagem Que não dá Não mano Sério Olha só Tem um grão Aqui ó Um Dois Três Quatro Cara Imagina a paciência Da pessoa Para colocar Cada grãozinho De arroz Ali Para colar Os grãozinhos De arroz Na unha E no final Ficar assim Meu Deus Não dá nem Para avaliar Esse trabalho Desculpa Se liga Nessa imagem aérea Agora galera Tirada de um bairro De uma cidade Lá da Flórida Mano Simplesmente Estava tudo indo bem Tudo indo tranquilo Até que Do nada Essa região aqui Por algum motivo Aleatório Ela Eu acho que é uma região teimosa Ela falou assim Mano Eu não quero Eu não sou todo mundo A minha mãe Falou que eu não sou todo mundo Eu não vou continuar Seguindo o mesmo padrão Dos outros E aí Por algum motivo Estava indo tudo Olha só Tudo quadradinho Bonitinho Tava bonitinho 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 Lindo E de repente Pum Virou Por algum motivo Deixou de ser quadrado Virou retângulo E ainda é um retângulo Tudo torto Aqui mano Tudo Olha só Ele invadiu totalmente Essa parte aqui Da cidade Quem tem toque Realmente não pode Ver essa imagem E falar Que tá tudo bem Tem alguma coisa Errada aqui Essa é pra você Que gosta De chinelo Já pensou Você usar Esse tipo De chinelo Mano É um chinelo Feito totalmente De ferro Que que é isso Mano Pra você pisar Bom Tem um lado Bom Né Disso daí Que pelo menos Não vai Não vai arrebentar Porque tem muita gente Que tem que trocar de chinelo Toda hora Porque o chinelo Arrebenta Tem que ficar colocando Aqueles grampinhos Pra poder restaurar o chinelo Enfim O lado bom É que esse chinelo aqui Nunca vai estragar E o lado ruim É que se você fizer Alguma coisa errada Imagina sua mãe Usando Esse chinelo aqui Em você Vai ser só uma chinelada E adeus vida Eu fiquei olhando Pra essa imagem Tentando raciocinar E eu cheguei A conclusão Que não dá Pra entender Realmente tem coisas Que são inexplicáveis A pessoa provavelmente Tinha o sonho De ter um escorregadão Um toboágua em casa E ela resolveu Por conta própria Construir o pior toboágua Da história da humanidade Porque primeiro Pra você subir no toboágua Tem essa escada de madeira Que ela é totalmente Aqui na horizontal Não, horizontal não É totalmente na vertical Né mano Então a pessoa tem que Se matar Pra poder subir a escada Chegando lá em cima Depois de todo esse esforço Ela vai ter ali Uma aventura De míseros Um segundo É, dura só um segundo Porque a pessoa Que ela entra aqui Dependendo do tamanho Da pessoa Na hora que ela entra Num tobogã As pernas já ficam pra fora Né Porque o negócio Deixa o tamanzinho aqui E ela vai ter uma diversão Aí de meio segundo Parabéns Nossa Maravilhoso hein Ficou Ó Um cocô O seu tobogã Pior do que isso É só essa escada aqui Que as pessoas Têm gostos peculiares Né galera A gente pode perceber Se essa pessoa aqui Ela deve gostar muito De cabelos De pelos Ela resolveu fazer Uma escada Que é uma escada De cabelo É É isso que a gente Pode falar Dessa escada aqui Realmente não tem mais nada O que dizer É só muito estranho Causa muito desconforto mesmo É Essa pessoa Tava com fome Né Tava com tanta fome Que ela achou Que ela achou Que o sabonete Era sei lá Um pão Ela meteu Não Não é possível Eu me recuso A acreditar Que uma pessoa Fez isso de verdade Alguém aí Já comeu sabonete Na vida Eu nunca tentei As vezes as pessoas Têm curiosidade De pensar Qual que é o sabor Do sabonete Alguém aí Não Fala Fala pra mim Fala a verdade Você Já tentou experimentar O sabonete Nem que seja um pedacinho Conta pra mim Aqui nos comentários E temos essa pessoa Aqui Que eu não sei Ela achou Que seria uma boa ideia Provavelmente Ela é uma daquelas pessoas Que coloca o fone De ouvido aqui E toda hora O fone fica caindo Da orelha A orelha não segura Vai andar Cai o fone A pessoa ficou irritada E falou Ah é Eu vou colocar Sete pílpses Na minha orelha E vou passar O fio do fone Por dentro De cada pílps Eu quero ver Este fone Sair da minha orelha É Eu não recomendo Fazer isso não Porque Já pensou Seu fone Tá aqui No computador Você esquece Que ele tá No ouvido E você levanta Mano Sua mãe te chama Você levanta E de repente Já gruda Aqui Já arranca Tudo E você perde A orelha É isso Que vai acontecer Com você Mas seguinte Galera No vídeo de hoje Nós temos aqui Várias coisas Muito estranhas Que com certeza Mano Com certeza Você teve desconforto Em pelo menos Uma dessas Imagens Então conta pra mim Nos comentários Qual foi a imagem Que te deixou Mais desconfortável Beleza Além disso Deixa o like No vídeo E se inscreve No meu canal Também Até o próximo vídeo E tchau